Olá! Bom gente, hoje eu vim ensinar vocês a fazer um penteado que na verdade eu nem sei se eu posso chamar isso de penteado porque é a coisa mais ridícula do mundo o vídeo vai ficar super curto porque é muito, muito fácil mas muita gente pediu pra eu ensinar em vídeo porque eu usei ele em vários dos meus últimos looks do dia e tinha um monte de gente curiosa pra saber como é que eu fazia então eu vou ensinar vai ser muito rapidinho piscou e acabou Bom, esse penteadinho é ótimo porque ele não requer nenhum tipo de habilidade, coordenação motora e é ótimo pra usar no dia a dia mas eu também uso pra sair à noite eu usei vários dias do São Paulo Fashion Week porque eu acho que é um penteadinho bem legal principalmente pra quem tem franjinha curta assim que nem eu e de vez em quando eu não quero usar franjinha porque incomoda ou porque eu não tô afim de ir lá e ficar fazendo escova na franja aí eu faço esse penteadinho, é muito bom porque ajuda a esconder a franjinha e mostrar a testa de vez em quando, né, deixar a cara respirar um pouco enfim, é muito fácil, muito rápido e tudo que vocês vão precisar de dois grampinhos e pra quem quiser spray pra fixar bom, primeiro eu faço uma divisão de lados do meu cabelo o grampinho mesmo, não precisa ser nada muito certinho aí eu pego essa parte da frente e separo ó, vem quase aqui até o final da cabeça aí eu divido em três mechinhas e vou trançando e já vou jogando a trança meio pra trás porque eu vou prender ela atrás do cabelo vamos lá fazer até o final, pode ser assim até a metade aí eu vou prender aqui atrás por enquanto bom, aí antes eu costumava fazer trancinha aqui do outro lado também, na frente mas como eu sempre tô atrasada pra sair de casa eu comecei a torcer essa partezinha da frente porque dá exatamente o mesmo efeito, mas demora muito menos então, aliás, não demora nada eu separo aqui o pedacinho da frente vou torcendo e vou pegando outros pedacinhos aqui embaixo e torço até chegar aqui no final adorei, a máquina de gelo tá fazendo uma participação especial no vídeo bom, aí eu vou virar aqui pra vocês verem tem esse pedacinho preso e esse pedacinho da trança preso daí eu solto os dois o grampinho dos dois aí eu pego as duas mechinhas junto com um pouquinho mais de cabelo daqui de baixo e torço assim e aí prendo e acabou é só isso e olha como fica bonitinho de vez em quando eu faço babyliss aqui embaixo quando tenho bastante tempo pra me arrumar mas normalmente eu deixo solto assim aí põe um batom vermelho pra ficar mais bonito e faço um pouquinho de spray pra segurar aqui a frentezinha do cabelo já que minha franjinha é bem curta mas pra quem tiver pra quem tiver a parte da frente do cabelo longa nem precisa fazer isso e é isso, meu muito rápido falei que era muito, muito rápido muito ridículo e... ai, peraí, uma mosca e bom, é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei que me ajuda a divulgar o canal e se inscrevam no meu canal também porque aí vocês recebem meus próximos vídeos antes de todo mundo tchau